Olá! Hoje iremos para a nossa aula de número 7, onde iremos aprender os Batmans Fondis, em que as duas pernas flexionam e esticam ao mesmo tempo. Vamos lá? Tchau! 1, 2, 1, 3, abri os braços, 4 e vai sair na frente. 1, flexiona as duas, 2, ao lado 3, flexiona as duas, 4, derrière ou atrás, 5, ponte 6, fecha 7, espera o outro. 8, vai voltar, 1, flexiona as duas, 2, ao lado 3, flexiona as duas, 4, na frente ou devant, 5, ponte 6, fecha 7, espera 8. E vai sair ao lado, ou à la seconde, 1, flexiona as duas, 2, ao lado 3, flexiona as duas, 4, ao lado 5, ponte 6, fecha atrás, 7, espera 8, vai sair da barra 1, flexiona as duas, 2, ao lado 3, flexiona as duas, 4, ao lado 5, ponte 6, fecha atrás, 7, espera 8, sai da frente, degage en l'air, 1, fonde 2, releve passe 3, fica, fica, fica meia ponta alta, escorrega a perna pela outra perna, tira o passe derrière, coloca o calcanhar lá atrás, fica, experimenta um balance, equilíbrio, escorrega a perna pela outra, vira, vira, detourne, deme, plié, respira e brabá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, espero que tenham gostado e nos encontraremos na nossa próxima aula, na aula de número 8. Até mais, tchau, tchau. Oficinas de Arte, venha fazer parte.